Hello, eu sou a carada, desvotei! Maquiada, tá gente? A gente não vai ver na cara Eu não passei base, mas eu passei uma corzinha na rosto Pra, tipo, vocês me falarem assim Meu Deus, nossa, até essa blusa só aparece aqui Quando tá destruída, desfraçada, gente Não é assim, pelo amor de Deus, né? Tem que ter uma dignidade Tá, tipo, uma fadinha hoje, né? Mas graças a Deus o verão já foi embora E o clima está suportado, então, né? Deu pra passar uma corzinha na cara Festival de gatos entrando dentro do quarto Pra avaliar, né? Aí a gente tem que abrir a porta, fazer tudo estando E é isso Aí eu chego gritando Pra mostrar se eu cheguei Mas vamos lá de resenha Vamos pôr que eu ando um dia Nesse cabelo Eu, né, tô usando Umas coisinhas dessa vez Que eu tô, tipo, amando muito Não vou reclamar, prometo Mas é isso Quando eu resenhei Ali a Estância de Carité Aqui neste Canal Vocês me pediram muito Sobre as frutas vermelhas Porém, nunca tinha promoção, gente Nunca tinha promoção Porém, uma vez A minha consultora, ela ganhou ela de presente Aí ela disse que não conseguiu vender Também tava, tipo, meio enrolada E ela me deu de presente Sim, eu recebi de presente A máscara de tratamento E o condicionador Ambos se encaixam Na etapa de nutrição No meu cabelo Então eu tenho usado Como nutrição E eu tenho usado ele Com o shampoo Match Que eu já resenhei aqui Da Boticário Pra vocês Então tá tudo em casa Eu adoro com o Match Com o Boticário Do meu grupo E eu fiquei muito feliz Que eu recebi Eu pensei Ai, obrigada Porque nunca Realmente Tinha muito tempo Que eu não via promoção Né, desses produtos E eu fiquei assim Meu Deus Quando eu vou poder comprar Pra resenhar pra vocês Isso E fora que eu esquecia Também, né Óbvio, né Porque eu tenho um bom tempo E vamos lá Elas tem frutas vermelhas E ceramidas Para cabelos frágeis Que dão força e brilho A linha é liberada Sem petrolato Sem parabéns Sem sal Tanto a máscara Quanto o condicionador Aqui Ela dá uma linha Mais em conta Da Eudora Sim, um produto Da Eudora Da linha Se age Custa tipo 60 ou 70 reais Esse você consegue Comprar por uns 30 reais Tem até promoção Por menos Adora se cuidar É precioso Tem que valer Cada minuto Selecionamos Ingredientes naturais Com frutas vermelhas Que é ricas Em vitaminas Antioxidantes Ceramidas Ajuda na proteção E flexibilidade Dos fios A linha Nutri Deixando os cabelos Mais fortes Com mais brilho E movimento Cabelos saudáveis E macios O condicionador Desembarassa Revigora E revigora os fios Livre de sal De petrolatos E parabéns E Eu tenho Usado bastante O patinho Tem 200 gramas Essa linha Vem numa caixinha Eu achei muito fofo E como todos os produtos Da Eudora Ainda tem tampa extra Que eu sempre reclamo Por motivos De Excesso de lixo Antes do tempo Que é bom Que protege produto Eu nunca vou reclamar Porque é excesso de lixo Gente Eu acho que é tipo Desnecessário Poderia ter menos Essa tampinha Menos a caixinha Isso é mais barato Nossa bolsa Agradece É isso mesmo Fica a dica Eu adoro A máscara A linha tem um cheiro Muito, muito suave Bem levinho Diferente da Seage Que tem aqueles cheiros De perfume Mais elaborados A linha é bem suave É um cheirinho De frutas vermelho De frutas vermelhas Mesmo Bem levinho O creme Como vocês podem ver Eu uso bastante Eu uso pelo menos Uma vez na semana Uma vez na semana Eu uso nutrição E ele é meio um aquoso Porém É aquele aquoso Que você passa E você sente Desembarassando os fios Não é aquele aquoso Que você passa no cabelo E você acha que dá Tudo errado E deu ruim Não Ele é um aquoso Que você vai passando Ele é diferente do Seage Que é bem hidratante Mas ele ao mesmo tempo Você passa E ele ajuda a desembaraçar Ele deixa os cabelos Uma linha molente Porém É aquela textura Que vai encaixando no cabelo E vai ficando Meio aguada É bem diferente É bem diferente Da do Scarité Que eu usei Vou ser muito sincera Eu esperava mais Eu esperava mais nutrição Mais hidratação Mais potência Mas não Ela é uma linha Para você Que está com o cabelo lindinho Se você está com o cabelo Mais ou menos Para ressecar Eu não indico Mas tipo Ah, meu cronograma está em dia Meu cabelo está em dia Está hidratado Está macio Eu quero uma nutrição Para manter o equilíbrio Essa é a máscara Ela é ótima para isso Você vai ficar com o cabelo nutrido Vai continuar com o cabelo em dia E ela é um pouco mais potente Do que de repente Outras máscaras Que às vezes Até para o equilíbrio Do dia a dia Não funciona tanto Então Ela é bem bacana Vale super a pena Usar ela Testar ela No seu dia a dia O condicionador Eu achei ele até mais grosso E mais potente Do que a máscara Ele é até mais perfumado Não sei porquê Ele é bem bacana Às vezes Eu falo O cabelo Lavo a cabeça com shampoo E passo ele E sinto Que ele ajuda A desembaraçar Eu sinto Que ele ajuda Dá uma nutrida nos fios O cabelo fica bem nutrido Bem brilhoso Bem macio Eu usei eles dois ontem Eu passei a máscara E finalizei com o condicionador E olha Como o cabelo fica soltinho Como o cabelo fica macio Sério Eu gosto Gostei bastante Eu gostei até mais do condicionador Do que da máscara Vou ser muito sincera com vocês Mas em geral É uma linha bacana Se você vem em promoção Vale a pena se jogar nela Vale a pena dar aquela investida É uma linha de entrada da Eudora É uma linha que você Como eu posso dizer Não tem o dinheiro pra investir na 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 Pode investir na Estense Que ela é mais barata Mais acessível E não deixa a desejar A qualidade é bem bacana É bem interessante A de carité Dessa marca Que é a hidratação Nossa É uma hidratação super Hiper Ultra potente Por isso até que eu esperava Um pouco mais dessa Mas olha Vale muito a pena Então Essa é a minha opinião Fora que ela é liberada Pra low point Então se você Adepta Pode comprar sem medo E ser feliz Que vai gostar bastante Tá com o dinheirinho Um pouco mais sobrando Que realmente né Eudora É pra quando você tá com o dinheirinho Um pouco mais sobrando Vale a pena investir Como eu falei Ele tá na casa De trinta e poucos reais Eu acho Não sei se aumentou Porém Sempre tem promoção Então vale A pena né Tipo É bacana O cabelo merece esse cuidado Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da resenha Clique em gostei Se inscrevam no canal Compartilhem com as amigas Eu sou Juliana Ferreira E venho compartilhar com vocês As minhas experiências de moda Beleza Clique em gostei Como eu falei Se inscrevam no canal Aproveitem Se inscrevam Me ajudem a chegar lá Vesse 5k Gente Pelo amor de Deus E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu venho sempre aqui Compartilhar todas as minhas experiências Com vocês E é isso Beijinho Beijinho Tchau Tchau Tchau